Música Olá, o Notícias da Câmara desta segunda-feira, dia 11, começa com um alerta aos motoristas. O trânsito no cruzamento entre as avenidas Maria Lacerda e a Deodato José dos Reis, em Nova Parnamirim, será modificado até o horário das 7 horas da noite de hoje. O motivo é devido a um serviço de drenagem no local realizado pela CAERN. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana orienta que a melhor rota alternativa é seguir pela Avenida Abel Cabral. O fluxo de carros será normalizado até esta terça-feira, dia 12. E termina hoje o prazo de inscrição para o programa Jovem Aprendiz dos Correios. Podem se inscrever candidatos de 14 a 22 anos. Hugo Fernandes. Ao todo serão ofertadas 30 vagas. Para concorrer, o candidato deve ter entre 14 e 22 anos e está cursando no mínimo o nono ano do ensino fundamental. A exceção acontece com os deficientes físicos. Eles não possuem limite de idade. A seleção será realizada por meio do comprovante de renda familiar, aprovação escolar e participação em projetos sociais, a partir de pontuação detalhada no edital. Todas as informações sobre a abertura do edital e o link com as inscrições estão disponíveis no site www.correios.com.br. Hugo Fernandes para o Notícias da Câmara. Cinco pessoas foram presas de forma preventiva na Operação Curto Circuito, deflagrada pelo Ministério Público em Parnamirim. Ao todo foram cumpridos seis mandados de prisão e outros 20 de busca e apreensão. A investigação apura crimes de formação de cartel, corrupção ativa e passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro, além de fraudes em contratos de licitação entre uma empresa de construção e duas secretarias do município de Parnamirim. Essa operação já é mais um desdobramento da Operação Cidade Luz, iniciada em julho do ano passado, pela Promotoria de Defesa do Patrimônio Público de Natal. E agora vamos falar sobre os assuntos do Legislativo. Os parlamentares da Comissão de Justiça derrubaram o veto do Executivo ao projeto da vereadora Eldiane Macedo. A matéria garante auxílio financeiro aos quadrilheiros juninos. O colegiado apreciou ainda um projeto do vereador Robson Carvalho, que pede a inclusão da história do descobrimento do Brasil a partir das terras potiguares na programação de conteúdo das escolas de Natal. A comissão rejeitou a matéria por entender que esta é uma competência restrita apenas da União. E um jovem de 26 anos foi perseguido e executado no bairro Cidade da Esperança. João Paulo Dias Cabral tentou fugir e se esconder em um depósito de bebidas. Mas os bandidos invadiram o estabelecimento e atiraram na vítima. O rapaz é filho de um policial militar e a investigação ainda apura se esse fato tem a ver com o assassinato. O enterro aconteceu na manhã desta segunda-feira, no cemitério Bom Pastor. Esse foi um dos 26 homicídios registrados somente neste final de semana, considerado o terceiro mais violento do ano. Esses dados serão debatidos com o representante do Óbvio, o Observatório da Violência do Rio Grande do Norte, em entrevista no Câmara Repórter, que vai ao ar, às 8h30 da noite. Você confere ainda. Câmara Municipal de Natal realiza homenagem ao Dia do Vigilante. Fundação José Augusto premia quadrilhas durante o mês de junho. E agora vamos ao giro de notícias pelas principais manchetes dos jornais locais. G1RN, Operação do MP, investiga formação de cartel e fraude em licitações em Parnamirim. Seis são presos. Portal Noir, Operação Curto Circuito prende cinco pessoas em Parnamirim e uma em Recife. No Minuto.com, seis presos cerram grades e fogem da cadeia pública de Caraúbas. Tribuna do Norte, fim de semana, foi o terceiro mais violento do ano, com 26 homicídios. Agora, RN, Dia dos Namorados, provoca avalanche de promoções para atrair clientes. E nós ficamos por aqui. Outras Notícias Você acompanha ao longo da programação da TV Câmara. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho